Antônio é proprietário de duas adegas no Distrito Federal. Com cinco empregados, ele faz questão de preencher a relação anual de informações sociais, a RAIS, logo no início do prazo. Todos os anos, agora em janeiro, a gente já manda todos os dados para o contador e eles preenchem para a gente. Protege tanto o funcionário como a empresa. A RAIS é a principal fonte sobre empregadores e trabalhadores formais no Brasil. O governo usa essas informações na criação de políticas públicas e de emprego. E a RAIS também é essencial para o trabalhador. Se ele não constar na declaração, não consegue sacar o abono salarial, por exemplo. Se o trabalhador não estiver registrado na RAIS, ele não vai receber o abono salarial. Para o empregador, além de cumprir a legislação, ele vai receber os benefícios das informações disponibilizadas para a RAIS no sentido do planejamento das atividades econômicas, do planejamento de programas de fomento econômico, dos quais os empregadores são beneficiários. Para o governo, é uma fonte riquíssima de informações para planejamento, monitoramento e, principalmente, avaliação das políticas públicas para saber quais setores, quais segmentos, quais localidades, quais programas estão proporcionando maior geração de empregos ou não. E o prazo para entregar a RAIS de 2017 já começou. Empregadores têm até 23 de março para preencher a declaração. Tudo é feito pela internet. Essas novas modalidades já fazem parte do layout da RAIS, os campos já estão disponibilizados e as empresas precisam prestar atenção nas suas instruções de preenchimento para responder adequadamente ao formulário.